Esse é o hino Esse é o povão canta Nem nascimento Um abraço príncipe do Brega Quero mandar um abraço especial a Ney Nascimento Esse cara que está aqui presente com a gente Esse cara é gente boa É amigo da gente Ele está sempre presente em Cicero Dantas Ele está sempre passeando em Cicero Dantas Para quem não conhece Primeiro lugar Boa noite a todos vocês Cadê minha nação bregueira? Eu continuo sendo Cantor e empresário também Desde o Nascimento Agora o Brasil batizou principalmente a Bahia Júlio Nascimento como o rei do Brega O rei Era reacional do Ross Dia 25 de dezembro A gente batizou Júlio Nascimento como o rei do Brega A partir de agora A partir de agora você vai curtir E vai ficar gravado em sua memória O som mais esperado do Brega O rei do Brega Vamos curtir Júlio Nascimento Com Vinícius Gravações Ao vivo pra vocês Vinícius Gravações O moral de Cicero Dantas e Paredão Folha Informações 7599852515 A partir de agora você vai ficar gravado em sua memória O Brega O Brega O Brega O Brega O Brega O Brega Abraço especial Beleza galera Rapaziada bonita Quero te falar uma história, amiga O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem é O que? Me deixa amarrado, me casa pregada Me bota com medo, me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corvinho Ô linda, não me pare lá do cabaré Volte mais cedo, que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Ô linda, não me pare lá do cabaré Volte mais cedo, que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando 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 Eu não aceito não, eu não aceito O homem tentado, o destacado que eu tenho Eu não aceito não, eu não aceito O homem tentado, o destacado que eu tenho Eu relevo que eu fui para o garimbo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Na nossa cara, toda chata da falta O homem descreveu, o que estava acontecendo O que estava acontecendo, o que estava saindo pra mim Estava com o outro me bebendo Mas um dia quando eu voltei Eu me peguei e fui pra valer Hoje não quero mais Esta mulher para comer com bebê Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já te ouvi Demorava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão O que eu sei que você já te ouvi O que eu sei que você já te ouvi Demorava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já te ouvi Demorava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão O que eu sei que você já te ouvi Demorava dentro do seu coração Demorava dentro do seu coração Amigo loco não galera! Atena-me Meu amigo loco do Toque no rato Toque no rato Oh yes Uma canção meu amor Atenta-me Meu amigo loco do Não, não, não Toque no rato Uma canção meu amor Alexandre Você já me fez Doe 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 E a minha vontade, é o que galera? É de te amar 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 A terra vira, eu te loco o dor Toque na parede, porra, canção, meu amor A terra vira, eu te loco o dor Toque no rap, porra, canção, meu amor Então, me identifique mais do que minha casa não Através do raro Caminho à vontade É o quê? É de te amar 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 Tô chegando aqui agora neste bar, para esquecer Estou vendo você em todas vezes, humilhado no copo de bebê Estou vendo você em todas vezes, humilhado no copo de bebê Se você quiser beber, pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo, que foi brilho com banho Amigo, taca mais de uma cerveja Eu vou me embriagar, meu bem, depois eu quebro a medo Amigo, taca mais de uma cerveja Eita, que coisa boa! Obrigado, se disseram tantas! Quando cheguei do gareiro, procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro pé, e o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro tinha dado no pé A vida de garimpei é pra ganhar dinheiro, e sou uma mulher Ei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Ei, Diana, quero que volte, eu estou te esperando Ei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Ei, Diana, quero que volte, eu ainda estou te esperando Quando cheguei do gareiro, mais uma vez Eu procurei do gareiro, eu procurei do gareiro, e o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro tinha dado no pé A vida de garimpei é pra ganhar dinheiro, e sou uma mulher Ei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Ei, Diana, quero que volte, eu ainda estou te esperando Ei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Ei, Diana, minha cidade Vem mais Simbora, tamé Música Mais um show na barilete do cara que é moral Inicia as gravações, humoral de cisternetas e barilhão folia O que é para me matar, meu olhar Todo mar, me chamar Coisa de Itamaracá, me chamo E eu vou validar o meu amor O que é para me matar, meu olhar O que é para me matar, meu olhar O que é para me matar, meu olhar De novo, de novo O que é para me matar, meu olhar O que é para me matar, meu olhar Eu tô aqui em Camaragá, me chamo E eu vou validar o meu amor Não posso ser feliz O que é para me matar, meu olhar 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 E com meus amigos eu vivo com prazer E com meus amigos Muito obrigado, galera, pela presença Meio de ano, meio de ano, meu amor Meio de ano, eu te quero, meu marido louco Meio de ano, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perder lá Volte, meu bem Muito obrigado 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 Meu Deus do céu Porque eu vi esta ilusão A mulher foi embora Para viver com uma sapatão Meu Deus do céu Porque eu vi esta ilusão A mulher foi embora Para viver com uma sapatão Se eu saio de casa, saio preocupado Ela está me amando Pois estou sendo enganado Se eu saio de casa, saio preocupado Ela está me amando Pois estou sendo enganado Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falou de um pra outra Que não me amava E o que ela mais gostava Era de outra sapatão Um dia eu cheguei Na porta da sala E escutei a reclamação Ela falou de um pra outra Que não me amava E o que ela mais gostava Era de uma sapatão Titans Extra Assum Um Sua Persia Um Sua Um Tu Estou Obrigado Vamos fazer a migação assim Amigo caixão Traz mais uma cerveja Estou apaixonado Regra de minha dor Que está no meu peito Prazer Assim não Mas não demore amor Me fazer feliz Você eu sempre ganho Mas tenha amor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amigo caixão Traz mais uma cerveja Estou apaixonado Eu amo 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 Mas me vejo e me receio Já tem todas as mãos de me iluminar Vou matar os seus concejos Mas nem daqui que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Vou te matar de prazer Pra você ver E eu vou levar pra você Na minha cama Vou te matar de prazer E eu vou levar pra você E eu vou levar pra você Agora vou ligar pra ela Saber como é que está Agora vou levar pra você Agora vou levar pra você Agora vou levar pra você Agora vou ligar pra ela Não tem um carro E eu vou levar pra você Começa, começa, vai Agora vou levar pra você Agora vou levar pra você Eu vou levar pra você Eu vou levar pra você Eu vou levar pra você No cavalinho No cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Mexa o golenado, vai, vai, vai Dança, gatinha, vai Dança, gatinha, vai, vai E lá, e lá, e lá, e aí Vai, vai, vai Mais um show com a qualidade do cara que é moral Vinícius Gravações, o moral de Cicero Tantas e Paridão Furia Vê se tem um jeito atrevido No desejo do seu olhar Desperta em mim uma fúria louca De te amar Deixa ao menos eu te tocar Com seu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Vê prazer no seu prazer E fez as coisas por só querer Depois grita, vai Depois grita, vai E lá, e lá Sábio Rida Balominhoso, hein? Esse é todo bom, bicho Rebeta Jorge Moleque é bom Vê se tem um jeito atrevido No desejo do seu olhar No desejo do seu olhar Desperta em mim uma fúria louca E te amar Deixa ao menos eu te tocar Com seu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Vê prazer no seu prazer Vive das coisas Depois grita, vai E lá 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 Ele sabe tudo Esse menino Muito obrigado Muito obrigado Se bora, rapaziada Obrigado Muito obrigado Pela presença de vocês Um beijo no coração de todos Um abraço pro Dona do Bar, Reginaldo Obrigado Paredão Folia Paredão Folia Uh! Abraço especial JF Paredão Abraço Muito obrigado Você se tornou meu coração Eu não pude É brincadeu Eu não pude É dominar Você é minha sensação Você é minha sensação Tudo fez pra mim dar Você tem tanta beleza De cantar De cantar Nós estamos juntinhos Somos namorados Me abraça e me beija Estou apaixonado Eu não consigo É evitar É evitar Nós estamos juntinhos Somos namorados Me abraço e me beija Meu amor Estou apaixonado Estou apaixonado Estou dominado Estou dominado Mais um show Adriana Estou bebendo Estou apaixonado Eu não sei Eu não sei Vivo a cantar Carada A lanageira Todos os dias Vivo a cantar Unirante Estou bebendo eu não sei Eu não sei Para lembrar Eu não sei No Enigma Que não sei No Enigma Que não sei Eu nieto Que não sei No Enigma Que não sei Não sei por que ela deixou, meu amor Não sei por que ela deixou, meu amor Fico cantando pra recordar Oh, patriarca, oh, patriarca Eu vivo a te amar, oh, patriarca Eu gostei demais, galera! Vai, Jói, vai! Original, hein? Viu! 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 Música Naquele dia, lá na estação Quando você apertou a minha mão Fiquei tão triste, sem saber o que fazer Aí eu senti, que eu iria te perder Fiquei tão triste, sem saber o que fazer Aí eu senti, que eu iria te perder É ruim demais perder alguém A minha vida sem você não dá Você acertou o meu ponto fraco E me deixou aqui sentar E eu fiquei a te esperar Oh meu amor, eu quero te amar Oh meu amor, eu quero te amar Oh meu amor, eu quero te amar Eu sei que você, papi que é mal Música Eu sei que você, o que é mal Eu vou comer, o que é pra te dar Eu sei que você, o que é mal Eu vou comer, o que é pra te dar Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, galera!